Senador, só para a gente situar, o senhor falou que não houve atos de ataque a ministros do Supremo, nem de incitação e nem nada que comprovasse que houve uma tentativa de golpes de Estado. Mas na Operação Tempos Veritat, a gente viu a íntegra de uma reunião ministerial ocorrida ali já durante a campanha eleitoral de 2022, em agosto, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e ministros, como o general Augusto Helena, voltam a questionar a legalidade das urnas eletrônicas, a sua segurança, se fala literalmente em virar a mesa e fazer alguma coisa antes das eleições. Pergunto para o senhor, isso não mostra, no mínimo, um favorecimento eleitoral, o uso do aparato de Estado para favorecimento eleitoral e no limite a discussão de medidas atentatórias ao processo democrático? Não, 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 Vera, o contexto do que aconteceu nessa reunião era sempre, óbvio, o presidente Bolsonaro, já que houve abertura para que as Forças Armadas colaborassem com o aprimoramento, a transparência, a segurança, as situações eletrônicas, que as informações chegassem até o TSE. A virada de mesa, no sentido figurado, que eu entendo o que ele fala, é de convencimento, havia necessidade de você garantir para o homem médio, como nós dizemos, que tivesse a tranquilidade de saber que o voto dele está indo para a pessoa que ele escolheu. E, mais uma vez, enquanto não houver um aprimoramento disso, haverá sempre brasileiros desconfiados disso, do resultado das urnas eletrônicas. Tudo o que nós queremos, se o TSE tivesse nos ouvido lá atrás, eu acho que 99% dos problemas não teria acontecido. O senhor foi eleito na urna eletrônica, seus irmãos foram eleitos, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. Mas há uma desconfiança que existe exatamente no tocante a presidente da República ou em casos pontuais. Mas de quem é essa desconfiança do senhor, né? Porque a população não tem essa desconfiança. Olha só, Fábio, eu não vou entrando aqui no mérito dos indícios que nós enxergávamos na época, isso é a página virada. Não adianta mais ficar discutindo isso daqui, que vai dar pano para a manga para não acontecer nada. O que eu estou dizendo é que, se houvesse, por exemplo, não tivesse havido ali uma ingerência, até na época de ministro do TSE, ir para dentro do Congresso, trabalhar contra aquela questão do voto impresso, se você se lembra, nós não teríamos problema nenhum, não teria existido o 8 de janeiro. Ia ser igual no Paraguai, onde a eleição acontece com um voto eletrônico, com um comprovante ao lado, e que se apura no mesmo dia e ninguém questiona. O senhor acha que o Paraguai é modelo de democracia para o Brasil? A gente tem que ter mais humildade de reconhecer e de analisar como são as eleições em outros locais. Paraguai, na Venezuela, a Venezuela agora está fazendo as votações com um voto impresso, num contexto em que a democracia é atacada de uma outra forma ali, porque, obviamente, ele tira todos os concorrentes com mais chances do paro, não tem gente nem que se registre a candidatura deles. Então, óbvio que ali há um ataque, um respeito completo ao Estado Democrático de Direito.